Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje vai falar sobre o poder das cores. E para que eu possa explicar tudo bem direitinho para vocês, até ajudar vocês a descobrir quais as cores te favorecem, eu botei essa camisa branca, estou praticamente sem maquiagem nenhuma e o mais natural possível, porque é assim que a gente descobre qual a melhor cor. Também escolhi uma luz super natural aqui, não tem luz aqui nem do ring light nem do teto, para a gente poder entender as cores naturalérrimamente. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou perguntar para vocês, o que é cor para você? Cor, na verdade, é a presença ou ausência de luz e por isso a luz é tão importante na hora da gente fazer uma avaliação de análise cromática ou uma avaliação de cor. Como nesse momento a gente não está tendo como fazer análise cromática, vou dar umas dicas para vocês de como vocês descobrirem quais as melhores cores que vocês possam usar e que já tenham dentro do seu guarda-roupa. Por que isso? Porque a cor ela impacta positivamente, ela deixa a gente com um ar mais saudável, mas ela também pode jogar a nossa imagem mais para baixo, deixar a gente mais amuada, mais com a cara de mais cansada e por isso a cor faz tanta diferença. Primeira coisa, né? Quais as cores, primeira coisa que você precisa pensar, quais as cores que harmonizam com a sua pele? Você precisa botar a cor perto de você e ver se a sua pele, ela fica naturalmente mais viçosa, mais iluminada ou não. Se a pele não ficar iluminada é porque aquela cor realmente não condiz com você. Segunda dica, você vai entender que a cor ela tem três características importantes. A primeira, a temperatura, se é uma cor fria ou se é uma cor quente, que é aquela coisa mais amarelada no quente e mais azulada no frio. A segunda coisa, você tem que saber, é que a cor ela tem valor. O que que é valor? É se a cor ela é mais clara ou ela é mais escura. E a terceira coisa é a saturação, que é se a cor ela é mais brilhosa ou menos brilhosa. Mas Vanessa, como é que a gente descobre qual dessas características tem mais a ver com a gente? Vou te ensinar. Primeira coisa, você quer saber se você combina mais, se a sua pele é mais fria ou mais quente? Básico. Vamos testar com o dourado e com o prateado. A gente, às vezes, não tem roupa dourada e prateada, então vamos no acessório. A gente bota, tá? De blusa branca, a gente bota um prateado ou a gente bota um dourado. Qual dos dois harmonizou melhor com a sua pele é o que vai combinar mais com você. Se você quer saber se você combina mais com o claro ou com o escuro, vamos pro preto e pro branco. Então, eu já tô de branco aqui, né? Eu tinha até pego uma blusa branca. Você bota a blusa branca perto do seu rosto. Se você quiser tirar uma foto, é ótimo porque tira a prova. Ou então você pega e bota uma blusa preta. Qual das duas harmoniza melhor? A outra coisa é saber se você é claro ou escuro. A outra coisa é saber se você é mais intenso ou mais opaco. O que é o mais intenso ou mais opaco? Se você combina mais com coisas mais brilhosas, mais intensas ou com coisas mais suaves, mais opacas. E aí eu pego uma coisa cinza, tá? O cinza, olha, ele é mais opaco. Se eu pego um vermelho, ele é mais brilhante. Vocês viram a diferença? Gente, pra mim é tão nítido. Olha aqui. Se eu boto cinza, como eu fico mais pálida. E se eu boto o vermelho, como o meu lábio ganha vida. E aí, se você quiser, se você não tem cinza, você tem uma outra cor clara. Eu fui roubar essa aqui no guarda-roupa da minha mãe. Vou fazer a mesma coisa, ó. Olha aqui como eu fico pálida. De novo, volto com a cor mais viva e eu ganho luminosidade. Essa é a segunda dica. Terceira dica. Que, na verdade, eu já tinha até falado, que é a questão do metal, né? Se o dourado... Cadê meu dourado e meu prateado? Zumiram aqui. Se o dourado e o prateado, qual deles combina mais com você? Porque as pessoas às vezes me perguntam, Vanessa, mas eu fico melhor de dourado ou de prateado? De ouro ou de ouro branco? Um bom teste é você realmente testar sem maquiagem e, de repente, se fotografar, fazer uma comparação com duas fotos, se olhar no espelho. E, gente, sempre numa luz natural. Que a luz natural é realmente a melhor. E a outra coisa, a outra dica que eu acho super importante é você também saber que tipo de imagem que você quer passar. Porque a cor faz toda a diferença. Se você quer passar uma imagem mais séria, mais formal, os tons mais escuros e mais opacos são os melhores. Já se você quer passar uma alegria, mais jovialidade, mais dinamismo, as cores quentes e mais vibrantes são as melhores opções. Se você quer passar tranquilidade, você pode usar cores mais suaves e mais claras. Enfim, leve em consideração, além disso tudo, a sua essência, a sua personalidade. Porque as cores, elas têm que conversar com você. Elas têm que combinar com quem você é. E isso faz toda a diferença. Porque a gente muda o nosso humor, muda o nosso bem-estar e muda a nossa autoestima quando a gente está com a cor certa. Então, minha dica é pratica, testa, olha no espelho, experimenta com um, experimenta com o outro. De preferência, sem maquiagem e vê qual dessas coisas valorizam mais o seu rosto. Um beijo, boa semana para todo mundo e até semana que vem com um novo vídeo.